Por que você está olhando pra mim assim com tanto ódio? Está querendo que eu acabe com você bem depressa? Jamais vou perdoá-los pelo que fizeram! Seu poder de luta é de sete mil e agora é de oito mil e continua aumentando! Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakarotu! É de mais de oito mil! Eu... Mais de oito mil? Isso deve ser um engano! Esse aparelho deve estar quebrado! Não se preocupe, porque eu ainda não usei o Kaioken! Kaioken? Calha a boca! Jamais conseguirá vencer o grande inapo! Eu vou mostrar! Cairo! Cairo! againstֽine! Tentando algum lugar... Öz kommun. ... ... ... A CIDADE NO BRASIL